O último episódio de Emmanuel Hércules ou Destruidor Quem é o próximo? Não adianta seus palhaços Sua força é inútil contra Catatau ou Esmagador Parece que Catatau ou Esmagador Tem derrotado Dionísio e Johnny na sofrência Mas será que esse é o fim de nossos heróis? Cala essa boca, desgraçado! De repente, Dionísio Guitarreiro lança um super chute terrestre na cara de Catatau Fazendo assim, ele jorra sangues e milhares de sangues Segura essa, Catatau maldito! Muito bom, Johnny! De repente, Johnny na sofrência reaparece dando um super chute voador na cara de Catatau Fazendo assim, Catatau cair no chão esmaiadamente Eu não acredito, Catatau miserável! Levanta! Não seja derrotado por esses dois idiotas! Catatau então rasga a camisa Enfurecido com tamanha vergonha Ninguém faz isso comigo, seus malditos! Eu sou Catatau, o Esmagador! Super chute nos peitos! De repente, Catatau dá uma super chute nos peitos de Johnny na sofrência Fazendo assim, Johnny na sofrência realmente sofrer Em seguida, Catatau esmagador dá um super chute na cara de Dionísio Guitarreiro Eu sou o melhor, seu cretino! Não insista! Mas Catatau, Esmagador, tem uma surpresa com Johnny Guitarreiro Ele dá um mega chute na boca de Catatau Fazendo assim, Catatau vê que realmente eles são capazes Em sequência, ele dá um soco ao voador Na cara de Catatau, o Esmagador Fazendo assim, ele arregala seus olhos como se fosse um peixe maldito morto Eu vou te matar! De repente, Catatau, o Esmagador se enfurece e tenta estrangular Dionísio Fazendo assim, nosso grande herói esbugalar seus olhos Mas de repente, Johnny na sofrência Reaparece, atacando Catatau pelas costas Tanto assim, uma apunhalada certeira em sua garganta Vai se lascar, Catatau! Será que esse é o fim de Catatau, o Esmagador? Não perca o próximo episódio de Emmanuel Hércules, o Destruidor Uma produção de Michael Stallone